Amigos são unidos Amigos são irmãos Amigos são os anjos Que Deus pôs aqui no chão Às vezes tão longe Mas juntos são incríveis Vivem mil histórias De heróis invencíveis O tempo todo lutam juntos Contra o vilão do mau humor Se há tristeza no coração Nós nos damos as mãos Pra andarmos juntos de mãos dadas Pelas ruas nas calçadas Nós sabemos ser feliz Fazemos mil brincadeiras O importante é sorrir Mas vem chegando o fim de tarde Precisamos ir pra casa Pois o sol já vai se pôr Nos despedimos Nos despedimos para amanhã Começar tudo outra vez Pra andarmos juntos de mãos dadas Pelas ruas nas calçadas Nós sabemos ser feliz Fazemos mil brincadeiras O importante é sorrir Amigos são unidos Amigos são unidos Amigos são irmãos Amigos são os anjos Que Deus pôs aqui no chão As vezes estão longe Às vezes estão longe Mas juntos são incríveis Mas juntos são incríveis Vivem mil histórias De heróis invencíveis O tempo todo lutam juntos Contra o vilão do mau humor Se há tristeza no coração Nós nos damos as mãos Pra andarmos juntos de mãos dadas Pelas ruas, nas calçadas Nós sabemos ser feliz Fazemos mil brincadeiras O importante é sorrir Mas vem chegando o fim de tarde Precisamos ir pra casa Pois o sol já vai se pôr 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 Pois o sol já vai se pôr